Prejuízo Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Negligência 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 Droga 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 Falha 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 Geneticamente 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 Enigma 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Perto 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 Prejuízo Prejuízo Apoio, suporte Apoio, suporte Mais velho Mais velho Negligência Negligência Droga Droga Falha Falha Geneticamente Geneticamente Enigma Enigma Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Perto Perto Onça 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 Mundo 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 Relação 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 Esboço 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 Formiga Formiga Único 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 Trigo 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 Dobra 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 Massa Mansa 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 Resgatar 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 Onça Onça Mundo 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 Relação 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 Esboço Esboço Formiga 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 Único 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 Trigo Trigo Tio Slim sheet Dober Dobra Volume Ceno Massa 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 Resgatar Resgatar Importam 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 Força 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 Lobo 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 Cidadão 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 Função 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 Todos 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 Robô 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 Padronizar Padronizar Coupa 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 Co Coupa Caverna 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 Mau Caverna Imporna Importam Importam Força Força Lobo Lobo Cidadão Cidadão Função Função Todos Todos Robô Robô Padronizar Padronizar Culpa Culpa Caverna Caverna Passeio 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 Helicóptero 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 Venir 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 Descansem Descansem Paz Descansem Paz Descansem Paz Descansem Convite Convite Osso 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Equipamento 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 Oxigênio 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 Orgulho 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 Passeio Passeio Helicóptero 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 Reunir Reunir Descanso em paz Descanso em paz Descanso em paz Convite 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 Osso Osso Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Equipamento 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 Oxigênio 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 Orgulho 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 Separação Suparação 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 Estado 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 Reclamar 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 Partida 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 Mensagem 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 Criança 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 Capítulo 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 Estrondo 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 Agência 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 Assistência 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 Superação Superação Estado Estado Reclamar Reclamar Partida Partida Mensagem Mensagem Criança Criança Capítulo Capítulo Estrondo Estrondo Agência Agência Assistência Assistência Potts 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 Leão 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 Opinião 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 Parlamento Mudança 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 Devicar 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 C C C C C Rápido 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 Poder 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 Opini Opinião Opinião Parlamento Parlamento Mudança Mudança Devicar Devicar C C Rápido Rápido Poder Poder Marinheiro Marinheiro Indicar 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 Justa 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 Fábula 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 Tudo 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 Erros 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 Contemplar 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 Lida 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 Inferior 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 Nem 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 Limite Dimite 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 Indicar Indicar Justa Justa Fábula Fábula Tudo Tudo Arroz 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 Contemplar Contemplar Lida 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 Inferior 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 Relógia Relógia Ferrum 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 Vidro 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 Deslizar 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 Touro 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 Marinho 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 Aranha 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 Jarro 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 Visita 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 Sofra 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 Relógio Relógio Ferro 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 Vidro 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 Deslizar Deslizar Tofra Berrogio touro 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 marinho 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 energo aranha 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 jarro Jarro. Visita. Visita. Sofra. Sofra. Folha. 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 Explosão. 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 Noz. 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 Idioma. 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 Miserável. 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 Célula. 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 Em direção a. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Regra. 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 Qualidade. 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 Completo. 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 Folha. Folha. Explosão. Explosão. Noz. Noz. Idioma. 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 Miserável. Miserável. Célula. 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 Em direção a regra, regra, qualidade, qualidade, completo, completo. Submarino 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 Respirar 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 Experimentares 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 Automóvel 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 Que Que Cheiro 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 Eceita 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 V V D D D Númias 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 Amedrontares 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 Submarino Submarino Com Respirar 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 Experimentares 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 Automóvel 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 Que 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 Cheiro 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 Aceita Aceita D D D Númias 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 Amedrontares Amedrontares Ovelha 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 Bastante, 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 acima, 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 arranha seu. Arranha seu. Arranha seu. Tempestade. 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 Graduado. 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 Briente. 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 Péle. 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 Sombrio. 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 Ovelha. Ovelha. Cajado. Cajado. Bastante. 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 Acima. Acima. Arranha-seu Arranha-seu Tempestade Tempestade Graduado Graduado Brilhante Pele Pele Sombrio Pequeno 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 Arranha-seu Arranha-seu En-jeim Engenharia 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 Presente 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 Marido 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 Um negocio Um negocio Um negocio Um negocio Projeto 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 Oficina 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 Responder 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Pequeno Pequeno Rá Rá Engenharia Engenharia Presente Presente Marido Marido Um negócio Um negócio Projeto Projeto Oficina Oficina Responder Responder Para trás Para trás Para trás Lixo 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 Cúcar 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 Calma. I. 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 Pecoc. 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 Torta. 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 Sorriso. 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 Advertir. 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 Nascimento. 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 Recibo 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 Lixo Lixo Colocar Colocar Calma Calma I I Pecots Pecots Torta Torta Sorriso Sorriso Advertir Advertir Nascimento Nascimento Recibo Recibo Levantar 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 Reserva 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 Metade 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 Hospedeiro 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 Desajo 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 Nenhum 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Condição 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 Trimestre 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 Intentar 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 Levantar 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 Reserva Reserva Metade Metade Hospedeiro Hospedeiro Desajo Desajo Nenhum Nenhum Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Intentar Intentar Suspiro 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 Grama 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 Superfície 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Solteiro 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 Desempenho 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 Realmente 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 Flutuador 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 Atraente 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 Piloto 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 Suspiro Suspiro Grama Grama Superfície Superfície Meio ambiente Meio ambiente Solteiro Solteiro Desempenho Desempenho Realmente Realmente Flutuador Flutuador Atraente Atraente Piloto 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 Lembrar 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 Grávida 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 Sengue 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 Basquete Basquete arg Basquete BASKETBOL BASKETBOL POSSO 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 GOLPE 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 RELATIVO 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 AVANÇAR 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 PISTA 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 LISTA RUTEIRO 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 GRÁVIA 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 SANGUE 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 BASKETBOL 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 POSSO 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 GOLPE 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 RELATIVO 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 AVANÇAR RELATIVO Imaginação 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 Arranjo 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 Aceitar 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 É velha É velha É velha É velha Pia 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 Ate 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 Desenhar 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 Discordar 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 Aferir-se 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 Piedade 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 Imaginação Imaginação Arranjo Arranjo Aceitar Aceitar Abelha Abelha Pia Pia Ate 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 Desenhar Desenhar Discordar 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 Aferir-se 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 Piedade Piedade Charme 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 favorito 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 ruz 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 olavo 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 armar 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 interruptor 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 Propósito 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 Parece 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 Honestidade 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 Juntos 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 Charme Charme Favorito Favorito Rose Rose Olavo Olavo Arma Arma Interruptor Interruptor Propósito Propósito Parece Parece Honestidade 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 Juntos 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 Estéreo, estéreo, tentativa, 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 monstro, monstro. Mostro, mostro, público, 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 poluição. Poluição, poluição. Amizade, amizade, amizade. Amizade, doença. Doença, doença, doença. Pressa, 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 pressa. Brilho, brilho, brilho. Solgave, 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 solgave. Estéreo, 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 tentativa, tentativa, monstro, monstro. Público, público. Público, público. Poluição, poluição. Amizade, amizade. Amizade, doença. Doença, doença. Pressa, pressa. Pressa, pressa. Brilho, brilho. Solgave, solgave. Silencioso, 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 silencioso. Braço, braço, braço. Braço, braço. Do mar, do mar, do mar. Do mar. Pé. 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 Aventura. 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 Círculo. 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 Geleia. Geleia. Gileia. Geleia. Pombo. 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 Mecaco 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 Educado 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 Silencioso Silencioso Braço Braço Do mar Do mar Pé Aventura Aventura Círculo Círculo Geleia 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 Pombo Pombo Macaco Macaco Educado 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 Louco 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 Fabricante 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 Morte 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 Refeição 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 Polgaz 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 Amilidade 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 Habilidade Possi 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 Valioso 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 Consciente 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 Tópico 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 Louco 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 Fabricante Fabricante Morte Morte Refeição 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 Polgar Polgar Habilidade Habilidade Você 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 Valioso 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 Consciente 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 Tópico 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 Concha 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 Perigo 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 Prigo Prigo Noz 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 Bif 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 Engraçado 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 Conteúdo 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 Esperança 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 Carimbo 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 Molhado 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 Necessário 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 Concha Concha Perigo Perigo Noz Noz Bife Bife Engraçado Engraçado Conteúdo Conteúdo Esperança Esperança Carimbo Carimbo Molhado Molhado Necessário Necessário Unir 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 Susto 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 Sério 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 Não mais 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 Representar 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 Diferente 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 Fada 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 Curioso 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 Libra 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 Posição 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 Unir Unir Susto 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 Sério 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 Não mais Não mais Representar 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 Diferente Diferente Fada 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 Curioso 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 Libra 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 Posição Posição Libra 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 Pensar 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 Suavemente 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Oriental 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 Grujeta 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 Mosca 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 Guia 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 Selvagem 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 Resposta 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 Lixo Lixo Pensar 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 Suavemente 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 Nave espacial Nave espacial Oriental 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 Grujeta 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 Mosca 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 Guia Guia Selvagem Selvagem Resposta Resposta Humor 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 Em 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 Gerente 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 Eco 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 Poeta 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 Livro 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 Despacho Des shark Despacho 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 Compartilhar 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 Quer 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 Humor Humor Em Em Gerente Gerente Ego Ego Poeta Poeta Overcer Overcer Livro Livro Despacho Despacho Compartilhar 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 Quer Quer Luva 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 Câmera 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 Plessão 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 Cachorro 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 Prisão, 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 dor, 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 dor. Também, 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 também. Me trouou, me trouou, me trouou. Metron, traço, 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 traço. Luva, luva. Câmara, câmara. Plação, plação. Cachorro, cachorro. Separado, separado. Prisão, prisão. Dor, 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 também, também, também. Me trouou, me trouou. Traço, traço. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. Passatempo. 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 Salto. 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 Corrida. 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 Placa. 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 Borda. 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 Paz todos. Paz todos. Paz todos. Paz todos. Roda. 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 Continente. 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 Energia. 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 Arma de fogo. Arma de fogo. Passatempo. Passatempo. Salto. Salto. Corrida. Corrida. Placa. Placa. Borda. Borda. Passa todos. Passa todos. Roda. Roda. Continente. Continente. Energia. Energia. Permanecer. 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 Poluir. 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 Poluir-se, linha, 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 faço, faço, faço. A não ser que é característica. 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 Balão. 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 Vela. 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 Cooperação. 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 Isto. 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 Permanecer. 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 Poluir. Poluir. Linha. Linha. Faço. Faço. A não ser que é. A não ser que é. Característica. Característica. Balão. Balão. Vela. Vela. Cooperação. Cooperação. Isto. 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 Preço. 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 Topo. 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 Sobre. 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 Destruir. Destruir-se Microfone 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 FRAZE FRASE 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 EXATAMENTE 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 BALANÇO 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 GENÉTICO 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 SENSATO 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 PRESO 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 TOP1 SOBRE 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 DESTRUIR-SE DESTRUIR-SE MICROFONE 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 FRASE 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 EXATAMENTE 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 BALANÇO 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 GENÉTICO 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 SENSATO 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 ESMAGAS 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 Transiunte Deixai 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Sucesso 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 Precisar 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 Palácio 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 Grito 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 Definitivamente 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 Comprimido Comprimido Esmagás Esmagás Transiunte Transiunte Deixei Deixei Vido do pé Vido do pé Sucesso Sucesso Precisar Precisar Palácio Palácio Grito Grito Definitivamente Definitivamente Comprimido Comprimido Profundo 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Discar 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 Siena 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 Comprimido 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 Mês Tela 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 Entirar 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 Engenheiro 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 Assustador 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 Profundo Profundo Esboço Projeto Discar 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 Sena Sena Médico Médico Mês 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 Tela 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 Entirar 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 Engenheiro 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 Assustador 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 Postar 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 Arquiteto 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 Sexo 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 Crescimento 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 Multidão 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 Para 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 Esferrapado 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 Futuro 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 Queiloroso 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 Herói 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 Pustar Pustar Arquiteto Arquiteto Sexo Sexo Crescimento Crescimento Multidão Multidão Para Para Esfarrapado Esfarrapado Futuro 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 Queiloroso Queiloroso Herói Herói Reciclar 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 Bastão Galão 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 Turista 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 Conto 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 Campanha 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 Prova 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 Ordenar 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 Fraco 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 Mascarar 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 Reciclar 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 Bastão Bastão Galão Galão Turista 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 Conto 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 Campanha Campanha Prova 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 Mascarar. Coleção. 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 Afiado. 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 Laço. 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 Cliente. 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 Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Bem sustido. Aro. 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 Afriats. 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 Referir. Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Interpretar mal. Morto. 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 Diretor. 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 Coleção Coleção Afiado Afiado Laço Laço Cliente Cliente Bem-sucedido Bem-sucedido Aro Aro Referir Referir Interpretar Mal Interpretar Mal Morto Morto Diretor Diretor Planeta 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 Negativo 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 Aldeia 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 Reescrever 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 Assim A sul, a sul, a sul, ilha, 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 ilha. Dificuldade 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 Confundir 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 Vida 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 Estabelecer 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 Planeta Planeta Negativo Negativo Aldeia Aldeia Reescrever Reescrever Assim Assim Ilha Ilha Dificuldade 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 Confundir 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 Vida Vida Estabelecer 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 Maravilha 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 Falta 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 Casamento 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 Estalar 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 Embrudo 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 Frequência 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 Cantar 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 Arremesso 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 Membro 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 Expedição Expedição Maravilha Maravilha Falta Falta Casamento Casamento Estalar Estalar Embrudo 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 Membro Membro Expedição Expedição Evita 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 Órgão 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 Amostra 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 Sentar 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 Abuso 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 Hora 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 Princesa Princesa Latizo 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 Evita Evita Órgão Órgão Amostra Amostra Sentar Sentar Abuso Abuso Hora Hora Princesa Princesa Explorar Explorar Agora Agora Latido Latido O Surpreender 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 Cheveiro 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 Trabalhos 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 Atenção 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 com a cabeça, assine com a cabeça, terra, 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 devidamente, devidamente. Tradicional, 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 Tradicional Transmissão 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 Surpreender Surpreender Cheveiro Cheveiro Trabalhos Trabalhos Atenção Atenção Assine com a cabeça Assine com a cabeça Terra 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 Devidamente 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 Tradicional 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 Transmissão Transmissão Chocar 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 Científico, ano, 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 joalheria, joalheria, joalheria. Restaurante, romance, romance. Cabelo, cabelo. Eleção, 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 eleção. Parcero, parceiro, parceiro. Trancar, trancar, trancar. Chocar, chocar. Científico, ano, ano, joalheria. Joalheria. Restaurante. Restaurante. Romance. Romance. Cabelo. Cabelo. Eleção. Eleção. Parceiro. 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 Trancar. Trancar. Desenvolvimento. 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 Desenvolvimento Concentrado 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Dispositivo 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 Capacete 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 Clima 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 CRIZIR CONDIÇÃO 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 FAVOR 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 DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO CONCENTRADO CONCENTRADO COPIA DE COPIA DE DISPOSITIVO DISPOSITIVO CAPACETE CLIMA CLIMA NUVEM NUVEM CORRIGIR CORRIGIR CONDIÇÃO 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 FAVOR FAVOR CONDIÇÃO COMPARES CONDIÇÃO 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 CONDIÇÃO